Ei, meus amados, tudo bem com vocês? Boa noite, que Deus abençoe e proteja a noite. Cada um de vocês. Gente, tô com a carinha assim, marrotada, não tô? Gente, eu fiz um procedimento cirúrgico. Eu tô bem, graças a Deus. Mas não deixa de não ser um procedimento. Mesmo que minha recuperação é de milhões, gente. Mas eu sinto um pouquinho de dor. Não, tipo assim, cada organismo é diferente. O procedimento que eu fiz, eu tenho que ficar de repouso. Só que como eu não tô sentindo nada, eu ando. Só que eu tenho que ficar de repouso, tomar muita água mesmo. Eu tenho que tomar muito líquido mesmo, mesmo, mesmo. Fiz um procedimento. E graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, eu tô boa. Tô 100% recuperada. Só tô assim com essa carinha marrotada, de cansada, por causa que é um procedimento, né? Então, a gente, por causa da anestesia, a gente fica sonolenta, fica dormindo. E aquela coisa toda, sabe? Não tô podendo andar muito. Porque se eu andar...